Olá pessoal e hoje eu trouxe vocês nesse vlog que é o que? Simplesmente a gente veio na Quinta da Boa Vista Esse é um parque que tem aqui no Rio de Janeiro e hoje tá acontecendo aqui sabe o que? Gastrobie Rio E eu vou te mostrar umas dicas show de bola de cerveja artesanal e mais várias opções muito legais pra vocês conhecerem Tá legal? Então ó, vou dar um rolé nessa feira de ponta a ponta, tem muita coisa pra vocês verem E eu vou mostrar muita marca legal, tá bom? Então ó, vem comigo Olha, acabei de experimentar a cerveja chamada Avena Essa cerveja é uma das mais premiadas da Noy E um dos ingredientes dela, só pra você ter uma noção, é aveia e mel Na hora que você toma, você percebe um calzinho, assim, aquele gostinho de mel, bem, bem longe Mas é uma delícia, né? Bem empolvada, não é uma cerveja levezinha, é uma cerveja muito forte, mas com sabor maravilhoso Adorei Perfeita E agora eu tô aqui na Teresópolis E essa é uma cerveja super diferente que eu nunca tinha experimentado A parte dela é casca de laranja, trigo branco e sementes de canhão Então é uma cerveja cítrica, mas é super diferente Ela é chamada Witbier E tem as cervejas mesmo, que vende no mercado Essa aqui é o chope que a Teresópolis trouxe aqui para gastropomia, tá? Para o pessoal poder ter acesso à cerveja super diferente Então ela é uma cerveja considerada cerveja do verão Porque ela é cíclica, ela é refrescante, ela é bem clarinha, assim, bem amarelinha Maravilhosa, eu amei, ela é muito, muito saborosa E a laranja é a que mais tem de um fosco mais marcante É o fosco da laranja Adorei Bom, a próxima parada aqui está sendo na WCats Aqui a cerveja é, assim, aquela que eu amo de paixão Porque vocês não vão acreditar Mas essa aqui é uma cerveja refrescante Que tem uma torra média, sabe de quê? De café Então ela é muito refrescante Você conforme toma a cerveja, você sente lá no final Aquele cafezinho, sabe? Com aquele gostinho que não é um gosto amargo Porque a torra que é feita desse café é uma torra média E esse café vem de uma fazenda lá de Minas Gerais Onde toda a fabricação do café é exclusivamente para exportação Salvo, é claro, para ser encaminhado aquele cafezinho especial Para fazer essa cerveja Então, olha, vale muito a pena você conhecer Perfeita, maravilhosa Recomendo muito Olha, quem gosta de café vai amar E a próxima parada está sendo aqui na cervejaria da Cout Essa é uma cerveja que tem uma pegada totalmente diferente Porque eles são cinco tipos de mouse E ela tem notas de cabelo em mão E essa é uma cerveja Anderlage Eu observo apenas o tom dela E essa coxinha, assim, caramelo Então, é extremamente refrescante E ao mesmo tempo, muito aromatizada Muito saborosa Gente, deliciosa Aquela sensação assim de um café mal pica Muito bom E para encerrar as provas de cerveja artesanal Eu estou aqui na Backlog E aqui é o seguinte Essa é uma hípa Aquela hípa clássica Só que essa é feita por muito tipo Dois tipos de malte E um deles é um malte assim bem caramelizado E dá essa cor assim, caramelo nela Ela tem um teor ao qual eu disse 5,7 Mas é aquela cerveja bem cortada E ao mesmo tempo tem um paladar assim mais suave Então eu diria que é uma hípa Suave, mas sem perder a sua característica de hípa realmente Então é muito saborosa Vale muito a pena conhecer essa cerveja Aqui na Backlog É muito bom Perfeita, gente Muito bom O que é o ensino? Acha um gil Picture Só é imagino Então é isso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu queria mostrar pra você O vlog de tudo aqui na gastropia São 35 marcas de cervejas Pra você conhecer mais variados sabores Eu consegui mostrar alguma coisa Mas ficou faltando ainda muito mais Então é isso Espero muito que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Não deixe de dar um gostei Pra ajudar na subidação do canal Se você não é inscrito no canal Mulher de 40 Faz o que? Se inscreve É só clicar no botão Meio Meio E já vim Parte do canal Então é isso Grande beijo pra você E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau